Olá seja bem-vindo ao canal Notícias da Hora com as últimas notícias do Esporte Clube do Recife, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Esporte Clube do Recife, nosso clube de coração. Sem mais delongas vamos às últimas notícias do Esporte Clube do Recife. Paulinho no dia 25 de fevereiro de 2023, renovou o contrato com o Esporte até 2025. Em sequência ao processo de valorização dos jovens revelados nas categorias de base rubro-negra, o Departamento de Futebol do Esporte informa oficialmente a renovação contratual junto ao atacante Paulinho. Agora, o jogador tem vínculo até o fim de 2025, com gatilhos previstos no novo acordo, destacou o executivo de futebol do Leão, Jorge Andrade. O nosso projeto esportivo sempre previu a valorização da base, teve essa ênfase, no intuito de proteção dos ativos, como a valorização e uso dos atletas. Então a gente vem nesse processo adotando ações para isso e Paulinho é mais um exemplo disso. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Esporte Clube do Recife o melhor do Nordeste para vocês. Aos 20 anos, Paulinho é peça frequentemente utilizada neste bom início de temporada, com participações em gols no efetivo ataque do esporte, que já balançou as redes 33 vezes em 18 partidas em 2023. Inclusive no último jogo do Leão, no domingo 26 de fevereiro de 2023, contra o Caruaru City na Arena de Pernambuco. Foi dele o passe magistral para o último gol do Leão, com uma bela assistência do Paulinho para estreante Filipinho fazer um belo gol, quase no final da partida, que terminou com o placar de Esporte Clube do Recife 3 Caruaru City 0. Paulinho oficializou a renovação contratual junto ao Esporte Clube do Recife. Agora o jogador tem vínculo até o fim de 2025, com gatilhos previstos no novo acordo. Paulinho do Esporte Clube do Recife. Paulo César Fonseca Brandão, Paulinho, nascido em 29 de setembro de 2002, é natural de Itu, em São Paulo, tem 1,72 metros de altura, pesa 60 quilogramas, é atacante que chegou a três temporadas ao Esporte Clube do Recife para o Sub-20, onde conquistou o título estadual no ano passado, além de ter tido boas participações em torneios nacionais e regional, como Brasileirão, Aspirantes e Copa do Nordeste. E agora torcedor do Esporte Clube do Recife, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre a renovação DOD Contrato com Paulinho? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Esporte Clube do Recife, a qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Esporte Clube do Recife e o Leão da Ilha.